Animação e muita diversão, foi assim a noite deste último sábado na lanchonete do lago. Olha, foi um movimento inesquecível, inesquecível porque hoje a gente esteve aqui num evento feminino, naquele evento bonito das mulheres, que é a mãe, que é aquela mulher carinhosa e aquela mulher política. Foi um jantar dançante beneficente, sob a organização de um grupo de mulheres chamado Força Feminina. É a união de várias mulheres que se propôs a trabalhar juntas para a gente mudar e ajudar a comunidade. E foi provando que mais uma vez foi um sucesso, é o segundo, e que virão próximos aí, e todo mês a gente vai fazer um, para estar ajudando a região e a cidade de Buriti Alegre. E o som ficou por conta dos pisada quente. Foi muito bom estar aqui no Lago das Frisas, agradecer a força feminina daqui do Lago das Frisas, nosso, muito especial, muito obrigado também, nosso amigo Félix Alves, aquele agradecimento e um abraço dos pisadas quentes, ficamos muito felizes pela festa de hoje. Valeu, valeu, um abraço a todos vocês. O vereador Félix vem sempre apoiando o ato de solidariedade e também apoiando grandes eventos no município de Buriti Alegre. É isso aí, Fabiano. Esse gesto que o grupo Força Feminina tem feito aqui por essa região, são as coisas mais satisfatórias que daram a gente poder ajudar. Fico muito feliz de participar, de ajudar, de ajudar a comunidade, de ajudar a nossa população tão sofrida. E tenha certeza absoluta, Fabiano, que aonde tiver esse tipo de evento, o vereador Félix, meu amigo Pio e nós estaremos juntos lá, viu?